Tá bom? Olha, o segundo dia dos Jogos Escolares foi recheado de disputas nas mais diversas modalidades esportivas e a Mayara Dias acompanhou as partidas de handball e futsal e traz aí pra gente todos os detalhes. Vamos conferir. O segundo dia da fase estadual dos Jogos Escolares Piauiense foi marcado por partidas bastante disputadas e confrontos que mostram o quanto os atletas piauienses estão confiantes em uma projeção nacional. Nesta manhã nós tivemos no centro de treinamento da Associação Beneficente Giuliano Esporte Clube partidas do handball feminino de 12 a 14 anos, onde as jovens meninas puderam mostrar muito foco e determinação em quadra. Rubens Barbosa, treinador do SEV e Frei Serafim, destacou o quanto os Jogos Escolares são importantes para o futuro e reconhecimento dos atletas. Os Jogos Escolares têm uma importância muito grande. Aqui mesmo no Piauí, no handball masculino, temos vários atletas que foram revelados nesse período escolar. Hoje nós temos atletas jogando na Europa, como o Thiago. Temos o professor Eusébio, que é professor do centro de treinamento, que foi revelado aqui. E temos já meninas que estão jogando em clubes de São Paulo, que foram revelados nessa competição. Então, assim, na minha opinião, é a principal competição de divulgação e de aparecimento de novos atletas. Uma das disputas de destaque da manhã foi o confronto da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes contra a Escola Poeta da Costa e Silva. Erivelton Sampaio, treinador da Escola Manuel Paulo Nunes, falou sobre a trajetória de sucesso da equipe, visto que eles são os representantes oficiais do Estado. Os Jogos Escolares, etapa nacional, é a competição mais bonita, mais bem organizada que a gente pode participar. A gente participa também de Campeonato Brasileiro, participando no passado. Mas essa competição nacional é uma competição onde envolve todos os times das federações do Brasil, todos os estados do Distrito Federal. Então, lá é uma interação muito boa, muito grande. Então, eu digo para ela, a experiência que vocês vão ter nessa competição é única e magnífica. Fica guardada na memória delas para sempre. Então, por isso que eu digo, aqui no Estado, a gente sempre tem que se preparar bem para poder ser o campeão e ir para essa competição nacional, que é muito bonito de se viver essa experiência lá. Já no Ginásio Verdão, os meninos do futsal de 15 a 17 anos mostraram grande atuação. É o caso de Kaique Ferreira, ala direito do time do Alberto Leal Nunes de regeneração, que vê nos Jogos Escolares um sonho para ajudar os pais. É representar minha escola, minha cidade, fazer o que eu gosto, que é jogar futsal, bola, e levar essa vitória aí para a regeneração. Meu sonho é ser jogador profissional, ajudar minha família, minha mãe, meu pai. Quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai. Ajudar minha família, é isso que eu quero. Os Jogos Escolares acontecem em diversos espaços esportivos da capital e incluem alunos de escolas estaduais, municipais, privadas e federais. O grande destaque desse ano é para essa troca de experiências entre as escolas e a inclusão de pessoas com deficiência com as Paralimpíadas. Tivemos a adesão de mais de 50 municípios, serão 18 modalidades. Os campeões irão representar o nosso Estado nas Paralimpíadas Escolares, que é outra novidade que a gente colocou, que a gente teve para esse momento, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Os representantes aqui irão representar o nosso Estado nas Paralimpíadas Escolares, que ocorrerá no segundo semestre. Tanto a regional como a nacional, iremos levar os nossos jovens de 12 a 17 anos para representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros e nos Jogos da Juventude. Então, hoje estamos aqui no segundo dia. A competição irá até domingo com várias modalidades, como eu já falei aqui.